Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator Onde animais, dinossauros e criaturas modificadas tentam atravessar desafios maneirois Começando com o Yoshi e o Venom O Yoshi já se lascou, o Venom passou e esse é o Tiff eu acho E o Tiff tá sortudão Atrás do Venom deu um saltão, levou uma balistada nas costas E o Tiff se explodiu todo Então esse desafio, as unidades saem ali do portãozão Passam por uma lâmina giratória Depois eles tem um super salto que podem ser atingidos por uma balista Ah não, tem essa primeiro, essa outra lâmina giratória Caraca, tô acabando todos Então são duas lâminas giratórias, um salto com uma balista que joga numa parede de espinhos E o desafio final é eliminar o esqueletão que é o alvo final Carneficina, Batman e Robin Só sobrou Robin, caraca, olha essas explosões Mano, o vai massa desses desafios são os desafios com esses animais modificados no jogo Que dão essas mega dessas explosões Olha, a balista não acertou o Robin, mas se lascou no triturador né mano Cabritão, javalizão, tigre e urso polar A balistão se lascou, tigre passou, urso polar passou Deu um pulo, a balista veio ou não Balista acertou na bunda do urso, urso se lascou Mas incrivelmente o tigre tá vivo E pelo jeito vai ser o primeiro a vencer o desafio hein Galera, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Porque tá vindo o Cartoon Dog, o Boxe Bull, o Azulão e o Demogorgon Para passar pelas duas lâminas Caraca, sobrou só o Demogorgon, olha Só o Demogorgon que vai pular Desviou da flecha Se conseguir levantar é GG Conseguiu levantar e vai direto eliminar o esqueletão Vamos ver quem ganha Vitória do Demogorgon, segunda vitória Herbívoro gordão, Pachycefalossauro ali na frente E Anquilosauro, o Dirudino do Rabo de Marreta Pulou, levou na bunda e foi na parede de espinhos Anquilosauro também ficou grudado na parede de espinhos Até agora, só dois venceram o desafio hein Temos o Velociraptor modificado pelo jogo Ou seja, se morrer explode Temos o amigão ali, o sei lá, o bichão esqueletão do Rainbow Franges Todos eliminados E temos o Freddy O Freddy Passou na sorte Vai dar um saltão Conseguiu se defender da balista As unidades quando são modificadas com armaduras Elas defendem muito bem a balista E vai ser, pelo jeito O terceiro a vencer esse desafio Boa demais, mano Mitou demais Alossauro, o Dino Dino Que mais aparece desses reacts Carchará Lodotossauros O Dino Dino Que tem o nome mais esquisito do mundo Mano, duvido você escrever aí nos comentários Carchará Lodotossauros Leve aí, vamos ver o que que acerta Verdão, Luigi e Bobbob Três sortudois Bobbob se lascou Luigi se lascou E agora o Verdão de milhões de olhos Ficou preso no Traturador Caraca, mano Temos o Patetão O Mickey da Deep Web E o... Qual o nome dele mesmo? Monte Gumer Monte Gumer é do Five Nights at Freddy Se lascou E o Patetão vai dar um saltão Vai conseguir desviar da balista ou não Conseguiu, mas foi direto pro Traturador Galera, bora pro próximo desafio com armadilhas Próximo desafio com armadilhas Já começa com macacões E pelo jeito tá no fundo do mar Olha só, mano Ô, louco Caraca, que isso? Que bicho que é esse? Galera, comentem aqui embaixo É um Megalodon modificado? Que bicho esquisito? Então provamos que estamos no fundo do mar Porque apareceu um Megalodon monstro loucão Pra eliminar os gorilões Galera, comente o nome desse cara aí Que eu não sei E os gorilões estão descendo Saltando as escadas Mas deram de cara Ah, caiu! Ah, moleque! Tubarãozão modificado caiu E agora os gorilões estão indo pra próxima etapa Que são bolotas de fogo Bolotas flamejantes de lava de fogo Caindo no meio do mar Temos a plantinha A plantinha maneirona Que causa um dano muito grande Se acerta, elimina Se acerta, elimina Mas elas são muito ruins de mira, mano E o gorilão segue sozinho ali Com os irmãozões vindo atrás E saiu um outro tubarão Agora acabou com o gorilão, né, mano? Tubarão de nudino Uma das unidades que eu mais gosto desse jogo Modificadas, é claro E tá meio bugadão no mar, hein, mano? Outro tubarão de nudino Mas estão deixando, né? Estão deixando o gorilão Levou Nossa, tem mais etapas, mano Quantas etapas que tem? Que difícil Ou será que acaba aí? Só sobrou um gorilão E eu queria ver ele cair do abismo Mas... Não tem como escapar desses bichão, não Mano, dá um pulo Vai conseguir O que será que tem no abismo? Tem um Blastoise Nossa, tem um Blastoise E continua ali ainda, mano Olha aí, tá o gorila ali Nossa, eu nem vi que esse gorila tinha passado O gorila vai liberar E vai soltar algum monstrão, né, galera? Soltou quem? Dois godizilas O que é que esses godizilas? Eles vão se batalhar? Olha! Virou uma batalha de godizilas do nada E o godizila flamejante venceu E agora? Ele vai atacar o macaco Ou vai atacar o Blastoise? Eu não sei, mano Vai atacar o macaco E vai atacar o Blastoise também Que loucura, mano Que loucura, que loucura Que loucura, que loucura, mano Olha a cara de doidão dele Que isso, cara? Que isso? Vitória do godizila doidão Agora o mesmo desafio Talvez com monstros diferentes Lotado de Smilodon Os tigres dente de sabre Ó, louco, mano Me taram e derrubaram Sem querer O Megalodon modificado E agora? Tá, agora vem as bolotas de fogo Se lascaram, né, mano? Alguns passaram Agora vem a fase das plantas Que gospe em... Sei lá o que ela gospe aí Que acaba com tudo Daí agora temos o amigão Dino Dino Tubarão Nossa, mano Mas eles são super rápidos Cara, deu um pulo Deu de cara com o Blastoise Mas se acelerar Ele vai conseguir vencer Ó lá Já tá liberado, galera Não sei o que aconteceu Só sei que os Smilodons se lascaram Porque o gurizila acabou com eles Fácil, fácil Agora, bem-vindos ao terceiro E último desafio com armadilhas E eu confesso que esse daqui É o que eu mais achei maneirão, galera Ele é curto Porém Temos uma mão ali de Dino Dino Temos o esqueletão no final Temos um totem pra liberar Um negócio pra destruir o esqueletão E temos os desafiantes Que vão passar por uma lâmina Te lascaram Lá vem Que isso, mano? Essas armadilhas não estão funcionando? Ih, rapaz Ó Essa garra vai dar muito trabalho Essa garra vai dar muito trabalho, mano Todos eliminados Tigre, búfalo Sei lá o que que é Urso polar Javalizão Vai, mano Levantou E correu Levantou Levou Tigre Acelerou Ó As unidades tem que Tem que Correr dessa balista, mano A balista é que acaba com tudo Ele tem que aproveitar Que a balista demora pra carregar Ó Se lascou Agora a balista vai dar um tiro Ó E agora demora pra carregar E o Bob Spawn Acelera já e vai passar, ó Não dá, mano Que isso Essas garra são muito afiadas, mano Corilões O gorô é muito grande O gorô vai levar No meio da barriga Se lascou Unidades grandes Não tem como, mano Olha isso Lubisomem Gigante Da colina Comentem a palavra secreta Se você assistiu O vídeo até aqui Comente que baixe Nos comentários Garras De Dinossauro Garras De Dinossauro É a palavra secreta Porque, mano A garra de Dinossauro É a armadilha Mais poderosa Desse desafio Foxy Bull E Azulão Passaram O Azulão Vai levar uma frechada Mas esquivou E lá atrás Temos o Cartoon Dog Ó, se relar O dedinho Na unidade Acabou Os dois tropeçaram Com os bestas Ó, mas se relar Acabou Então o negócio É desviar Das garras Do Dinossauro Aqui, ó Desviou E vai ser O primeiro a vencer, hein Levanta Cartoon Dog Vai honrar O desafio Se destruir O Totem Vai eliminar O Super Esqueletão Olha Essas armadilhas São demais, galera E não esqueça De deixar o like E se inscrever No canal Se você ainda Não é inscrito Se lascar Se relou Morreu, galera Relou Ela tá vivo O Cucurulofossolo Tá vivo Levou agora Pássaro do Terror Entolodonte Smilodon E Rinoceronte Lanoso Mano, decorei o nome De todo mundo Nesse negócio, galera Ó, mas não tem como Passar por essas garras, mano Não tem como Passar por essas garras Lanoso Vai ser o segundo A eliminar O Totem E eliminar O Esqueletão Se ele conseguir Acertar, né Bom, amigão Foi com tudo Não consegue Não dá conta, galera Deu conta Eliminou O Esqueletão Vitória Animais Selvagens Girafona Ipo Ipo Rino Rino E Búfalo Africano Ipo Ipo tá vivo Rino Rino tá vivo Um deles vai ser Os dois Os dois de uma vez Foram eliminados Pela lista, mano Mickey da Deep Web Esqueleton E O Freddy Ó, vai ser eliminado Nenhum Nenhum Porque eles tem uma mega De uma defesa Mano, será que Ó, podia Ah, esse vai cair Podia passar dois, né Passou dois, galera Passou dois Mas um caiu de besta Vai lá O Freddy Vai ser o terceiro A eliminar O Esqueletão Com o seu microfone Ainda, hein Galera Seguinte Pra finalizar o desafio Monte Gumer O Green E o Pink, hein O Green se lascou O Monte Gumer Nossa, o Pink se lascou também O Monte Gumer tá indo Desviou loucamente Dava lista Vai passar E vai ser o quarto, né O quarto A vencer esse desafio Se ele vencer Vai ter mais um, galera Se ele vencer Vai ter mais um Daí a gente finaliza o vídeo Vitória do Monte Gumer Eliminou o Esqueletão Galera, seguinte Bora ver os Dinossauros Caraca Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Porque o Teresinosauro O Triceratops E o Estegossauro Vão ser eliminados aí Ou não O Estegossauro tá vivo Desviou da balista Galera Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau 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 Tchau, tchau.